Fala, torcedor do Leão! Sejam bem-vindos ao canal de notícias. Esporte Recife eu entendo. Antes de deixá-los informados, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se em nosso canal. Assim você estará nos ajudando a crescer ainda mais. O técnico Gustavo Morínigo não resistiu ao mau início na Série B do Brasileirão e foi demitido do Ceará restando quase uma semana para a segunda partida da final da Copa do Nordeste, contra o Esporte. Eduardo Barroca já foi anunciado como substituto de Morínigo. Ele deve comandar a equipe na final diante do Leão. Barroca começou os trabalhos nesta terça-feira. O Ceará largou na frente do Leão no jogo de ida, vencendo por 2 a 1. A partida decisiva está marcada para 3 de maio, às 21h, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, no Recife, e conta com transmissão ao vivo da TV Jornal SBT. O Ceará foi vice-campeão estadual, mesmo vencendo o jogo de volta contra o Fortaleza. O alvinegro levou a pior no placar agregado e viu o rival erguer o quinto troféu seguido. Na Série B, estreou com derrota para Ituano por 2 a 0, fora de casa, e foi goleado em casa pelo Guarani, por 3 a 0. A derrota larga para os paulistas foi a última partida do treinador no comando do time. Ao todo, Gustavo Morínigo comandou o Ceará em 24 jogos. Foram 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O paraguaio de 46 anos venceu os dois jogos que disputou contra o esporte na temporada, justamente as únicas derrotas do Leão no ano. Porém, só venceu o esporte, dentro da Arena Castelão, em jogos polêmicos, de ida e volta. E no dia 3 o esporte terá a chance de mostrar sua força em casa. Com o apoio da maior torcida do Nordeste, e pode levar vantagens. Com as notícias e desestruturação do Ceará, após demissão do treinador, e por jogar em casa na Ilha do Retiro. Me diz aí torcedor rubro-negro, essa notícia da demissão. Do técnico do Ceará, na sua opinião faz o esporte levar vantagem?